A minha boca faqueirava sua já faz tempo O meu olhar já tava gamadão no seu Sei que tem um milhão de caras te querendo Mas essa letaria quem ganhou fui eu Tipo cena, chega com ela Chego perto, mas já era Quando ela me topou meu corpo arrepiou Pesado mesmo foi quando ela me beijou Beijinho, gostoso, ela me topou Encaixa certinho o meu Beijinho, gostoso, ela me topou A minha mulher que enlouqueceu A minha boca faqueirava sua já faz tempo A minha mulher que enlouqueceu A minha boca faqueirava sua já faz tempo O meu olhar já tava gamadão no seu Sei que tem um milhão de caras te querendo Mas essa letaria quem ganhou fui eu Tipo cena, chega com ela Chego perto, mas já era Quando ela me topou meu corpo arrepiou Pesado mesmo foi quando ela me beijou Pesado mesmo é clicking o queagtada Minha cara se vai ficar de vidro E tem um milhão de caras te querendo Mas tem umbilhão de caras te querendo Tchau, tchau.